Partiu então para mais um Futebol Quiz e olha só, mano, a gente tem que achar alguns jogadores, tá? A gente tem que achar o intruso, aqui ó, tá aqui ó, tá aqui ó, Mbappé, Mbappé com barba, com a cara de acabado também, tá? Tartaruga ninja envelhecido, 30 anos, tá, 15 anos. Primeiro foi, primeiro foi fácil, vem comigo, hein? Agora eu vou, achei, aqui, aqui ó, tô com o mouse em cima. Pô, por enquanto tá de boas, por enquanto tá de boas. Ele mudou até, não só o símbolo, né, é escrito aqui embaixo também, ó, não tem o United. Pô, agora me pegou, eu acho que é o do sítio argentino lá, o Álvarez, Julian Álvarez. Vem com o pai, vem com o pai. Onde tá o... Ah! Aqui o Messi com um cabelinho diferente e também com alguma coisa diferente do rosto, a barba também maior. É uma mistura de Messi com alguma coisa ali, beleza? Eu fico nervoso, mano. Ah, esse tá babo, tá tranquilo aqui ó, embaixo. Esses dos logos dos times, ele é pra ser o mais difícil, que se mudar um negocinho vai me pegar. Ah, mas por enquanto ela tá indo, tá indo. Beleza. Benzema, poxa. Benzema, cara, aqui ó. Mãozinha, Benzema, bola de ouro, camisa 9, francês. Pô, é Benzema. Tem jeito. É ele mesmo, pô. Ó o homem aí. Cadê? Cadê? Nada a ver. Nada a ver, mas quase, quase que eu erro. Barcelona. Oh! Tá. Tá muito fácil, velho. Tá tranquilaço, tá tranquilaço. Enquanto a gente tá indo de boas. Eu tenho certeza que uma hora vai ficar complicado isso aqui. Uma hora o negócio vai ficar complicado. Hakimi, né? PSG. Camisa 2 do PSG. Marrocos. Pinguinha, não faço ideia. Tá, mas é o Hakimi. Esquece. Ah, Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Olha! Olha ele ali de barba. Pô, pior que esses dias o Cristiano Ronaldo apareceu de barba, mano. Tá, mas tipo assim, não é só a barba, né? Tem uma coisa que não é ele. Você olha ali, ó. Tipo assim, não é só a barba. Ou era só a barba. Enfim. Oxi. Aqui, ó. Toma. Tem como errar não, ó. Toma com o mouse em cima. Esse aqui foi bem fácil. Esse aqui eu acho que foi mais fácil até o momento. Boa, boa, boa. O Lautaro Martinez. Não, Lautaro não. O Dibu. Dibu Martinez. Do goleiro, né? Da Argentina. Traz. 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 Aí, ó. Emiliano Martinez. Dibu. Ele mesmo. Bellyhan. Bellyhan aqui com cabelo diferente. Pô, esse quiz tá muito de boa por enquanto, cara. Eu jurava que a gente ia pegar uma coisa mais complicada. Será que vai ficar mais difícil? Poxa, vou errar. Aqui, 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 ó. Aqui, ó. Quase, quase que passou o batido. Quase. Ah, Haaland, pô. Precisava ter, ó. Podia apagar todas as imagens dentro do Majin Buu. Se tivesse só o Majin Buu, já ia com o Haaland. Aí tem a comemoração, o estágio do City. Ah, Erling Haaland. Lewandowski de barba aqui, ó. Fácil. Fácil. Toma. Peraí, peraí, peraí. Esse aqui tem que ter cuidado. Ah, aqui. Sem o logo. Pô, acho que vocês estão indo comigo, né, nessa, né? Tá tudo muito fácil. Eu acho que se... Claro, eu tô fazendo aqui o vídeo. Às vezes, vocês nem tem tempo de olhar direito e já falam a resposta. Peraí, girafa... Ah, corto o A. LaLiga, Real Madrid, goleiro. Girafa, deve ser causa do pescoço. É o corto o A. Não tem jeito. E eu falo uma parada pra vocês, né? Ele também é conhecido por ter o Nareba meio vantajado. Ele é pescoçudo aí, corto o A. Salar, aqui, ó. Toma. Salar diferente. Não só o cabelo, né? A boca dele tá estranha também ali. O importante é acertando e a gente tá mantendo os acertos. Ó, aqui. Aqui, toma. Será que a gente vai terminar o vídeo acertando tudo? Seria histórico. Seria histórico, mano. Harry Kane, pô. Harry Kane. Camisa 9, Harry, né? Inglaterra. E agora isso aqui... Mas é Harry Kane. Toma. Aqui não vai ganhar nada essa temporada de novo. Não, velho. Vou errar. Caramba. Primeiro erro e chegou. Vamos lá. Aqui, ó. O Leon tá aqui embaixo. Pô, um errinho, hein? O Saka... Saka me quebrou no meio, velho. Beleza. Esse aqui foi fácil também. Pô, esse aí eu não sei, não. Jorginho. Nossa, é verdade. Jorginho, cara. Vamos lá. Som... Som modificado aqui, cara. Cadê você? O som intruso. Ai. Pô, agora tá ficando mais complicado mesmo. Vou errar de novo. Nem tava difícil. Nem tava difícil. É que eu sou cego. Ó. Ó. De cabeça pra baixo. Os do Logos aqui tá tranquilo por enquanto, hein? Os da Faça ali que tá me quebrando, mas... Vai. Dois erros por enquanto. A gente já tá indo aqui pra vigésima sétima. Questãozinha. Atlético de Madrid. Nove. Morata? Não. Holandês. Depay. Depay. Nossa, como era só um Depay assim, né, mesmo? É ele, é ele, é ele. Não, eu já falei Morata aí. Depois que eu vi que a bandeirinha anda holando ali, velho. Aqui, ó. Toma, não vou errar. Não vou errar. Aqui com barbinha diferente, ó. Toma. É o Sané. Esse aí que o olho... Mano, foi direitinho ali, ó. Virou aqui o Sané, pum. Ô, louco. Aí também, como é que eu vou errar isso aqui, né, gente? Olha aí. Se eu erro é essa, é papo de desligar aqui tudo e ir embora. Esse aqui tava fácil. Muito fácil. Onze. É o Miller? Chutando. Ah, é o Kingsley, Coman. Eu ia chutar o Coman. Aí eu fiquei, mano, por que que o Coman tem o pão ali? Deve ser baguete francês isso aqui. Tá, e aí Kingsley, tá ligado? King. Um monte de Griezmann. E olha o Griezmann aqui com o cabelo maior. O impostor Griezmann. Fácil, 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 fácil. Arsenal. Ô. Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo. Tá bem tranquilo. Bem, bem, bem de boinha. Acho que a gente tá indo pro último agora, hein. Ah, tem bônus. Ô, Neymar. O cara botou um negócio do Oscar, né? Que o Neymar é um bom ator, simula muito. Vamos ver aqui os comentários. Mas é do Neymar, quer ver? Bônus e Neymar Jr. Vai. Neymat. É isso, rapaziada. Da hora, mas bem fácil, né? Eu esperei que ia ser um pouco mais complicado. Mas, de qualquer forma, foi legalzinho. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e até mais.